Existem várias formas da mulher vítima de violência pedir socorro usando as mãos. Essa. Essa. E agora, o gesto que qualquer pessoa pode fazer para denunciar. Aplicativo Salve Maria. Desenvolvido pela Prefeitura de Uberlândia. Você baixa, aperta o botão Denúncia ou o botão do pânico que chama a polícia e manda a localização na hora. De forma anônima e segura, baixe o aplicativo Salve Maria e denuncie. Prefeitura de Uberlândia.